Dá uma tchauzinha pra falar, mano. Oi, bó, tudo bem? Gente, eu trabalho com seriedade, mas é sempre brincando assim, viu? Isso é importante, viu, Zé? Não, não, tem que ser, né? Pra vender um produto desse com tanta qualidade, né? É, mas olha, bom humor e garantia, o que é muito importante. Se você encomendou uma persiana, não chegar na data prevista, na data encomendada, combinada com eles, o que acontece? A Solarium devolverá o dinheiro do pedido em dobro. Em dobro. Compromisso aqui com você, hein? Sem contar que nós temos uma garantia de seis anos em todos os produtos, ok? Ok. Preço? Preço tudo em quatro vezes aqui na Solarium, tá bom? Tudo que você precisar de persiana, inclusive, olha aqui, ó, bota sanfonada, né? Bota sanfonada, tá? Bota sanfonada também. Diga pra nós aqui, orçamento sem compromisso, com hora marcada, tudo mais. E a variedade também, né, Zé? Tem muita coisa. Versianas verticais, horizontais. Nós temos uma promoção dessa semana, persianas importadas aqui, tá? Vamos mostrar aqui, olha. Qual é a ideia? Vertical semi-blackout, 4 de 5,50, 1 metro quadrado. Tá, mas eu não tenho as medidas de casa, eu não sei o que persiana colocar na janela da sala. Diga pra nós que nós mandaremos um orçamentista sem compromisso nenhum, com hora marcada. Quanto? A noite, por exemplo, até a noite, não paga nada. Pabra nada. Nada, nada, nada. Sem compromisso, tá? Ótimo. Vem cá, vamos mostrar a Shine aqui. A Shine, 5,25 metro quadrado, aliás, desculpa, se 4,25, 25 metro quadrado. 4,25, 25 metro quadrado. Perfeitamente. Agora nós temos ali, essa azulzinha que tá ali na parede exposta, 25 milímetros, 4,11 e 75 metro quadrado. Beleza, essa é pra pôr onde? Essa é pra colocar a sala, quarto, qualquer coisa. Onde quiser, né? Onde quiser. Vem cá, aqui outro escritório. Isso mesmo. Essa horizontal, 15 milímetros, importada a partir de 4,17 reais o metro quadrado. Tá, mas essa é 4,17 reais. Essa é 4, isso mesmo. Ok. O que nós temos aqui, a nossa vedete, que seria aí, ó, tá vendo? Ai, o controle remoto. O controle remoto. Ele funciona, gente? Sim, estou. Funciona. Vem, ano, sábado, vocês estão aqui até as 16 horas. Até as 16 horas. Né? No domingo não abre. Sim, no domingo não abre, tá? Que beleza. Vamos lá. O arciprestas tem aqui as 245 no Ritiranga. O telefone é 273-1003. Repita, 273-1003, tá vendo? Repita, 273-1003, tá vendo? Veja.